Graça e paz, meu nome é Alberi, eu sou pastor da Igreja Batista de Soledade aqui no Grande do Sul e eu sou usuário da The World, que é um excelente programa, uma excelente ferramenta para preparar meus sermões. Eu agradeço o meu amigo Luiz Curvelo, o pastor Luiz Curvelo, que me encaminhou e me orientou com relação a essa ferramenta e tem sido realmente uma grande bênção. Obrigado Luiz Curvelo, obrigado por ter me disponibilizado em uma ferramenta tão especial, tão boa, que me auxilia muito para preparar meus sermões. Eu sou um adepto dos sermões positivos e gosto muito de preparar sermões positivos e ter uma ferramenta de pesquisa muito boa, essencial para todo pregador, pastor, professor de escola dominical, todo aquele que quer de fato expor o Evangelho dentro de uma dinâmica bíblica, com uma teologia saudável. Você precisa do The World, uma excelente ferramenta e com certeza vai ser muito útil para o seu ministério, para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Deus abençoe você, muito obrigado Curvelo por ter me dado a oportunidade de conhecer esta excelente ferramenta. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.